A Defensoria Pública da União começou hoje os atendimentos do programa Caravana de Direitos na Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Este é o começo das atividades do projeto, que vai ter 90 missões para a prestação de assistência jurídica e extra-jurídica, com cinco ações itinerantes simultâneas por semana para as vítimas das enchentes no Estado. As missões vão contemplar 111 municípios do Rio Grande do Sul. O objetivo desta primeira semana é oferecer assistência jurídica integral e gratuita para a população de oito municípios afetados pelas cheias, que são Porto Alegre, Pelotas, Eldorado do Sul, Rio Grande, Santa Maria, São José do Norte, Tupanissetã, Tupansiretã e Restinga Seca.